Música Hoje é 30 de novembro de 2008, estamos passando na Lagoa com a Lila e com o Lucky para encontrar com a Guigui, também conhecida como Adriane Guimarães da Silva. Muitidão que veio ver a árvore. Muitidão que veio ver a árvore. Dizem show like. Dizem show like. A CIDADE NO BRASIL 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 A Igreja de Verdade 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 É a Rainha do Samba A Rainha do Samba Norueguês A Igreja de Verdade 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 A Igreja de Verdade